Você sabia que é possível conseguir financiamento bancário com juros abaixo do mercado para a compra de uma cadeira de rodas, por exemplo? Veja na reportagem de Priscila Machado os detalhes do chamado crédito-acessibilidade. A psicóloga Camila precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. Há cerca de um mês, ela conseguiu um financiamento para comprar um equipamento mais leve e mais confortável para as atividades do dia a dia. A minha cadeira atual pesa 13 quilos, então eu não tenho força, um homem talvez tivesse. E essa que eu estou comprando pesa 4 quilos, então esse vai ser o grande facilitador para eu conseguir colocar do lado. O custo da nova cadeira foi alto, R$ 14 mil. Metade do valor foi financiado pelo BB Crédito Acessibilidade, que tem juros mais baixos, de 0,64% ao mês. As taxas de um financiamento convencional seriam de até 1,95% ao mês. Hoje existe uma gama muito grande de equipamentos que já são passíveis de ser financiáveis. A título de exemplos, a gente pode mencionar cadeira de rodas, cadeira de rodas motorizadas, adaptação de veículos, equipamentos da área de tecnologia, como teclados em braile, monitor sonoro. Então, coisas dessa natureza, todas fazem parte dos produtos financiáveis. O financiamento pode ser de até 100% e pago em até 60 meses, com dois meses de carência. O crédito tem limite de R$ 30 mil por pessoa e pode ser solicitado por quem tem renda mensal de até 10 salários mínimos. O governo federal arca com parte dos empréstimos concedidos. São repassados como subvenção econômica ao Banco do Brasil até R$ 25 milhões ao ano. O banco faz a parte de avaliação do cliente final, do consumidor final, a parte de risco para o governo. E o governo arca com uma prestação de serviços para o banco. Então, para cada operação que o banco realiza, o governo participa com o pagamento de um valor fixo determinado para cada prestação realizada. Cerca de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, segundo dados do IBGE. A nova linha de crédito foi criada para promover inclusão social e dar maior independência a essa parcela da população. O que esse financiamento traz de novo é a possibilidade também de qualquer pessoa, independente de ter ou não uma deficiência, adquirir um produto dessa tecnologia assistiva, de tecnologia assistiva, para garantir essa inclusão, essa melhor adaptação, essa melhor participação na vida de um modo geral. No próximo semestre, a linha de crédito deve financiar também próteses, órteses e aparelhos auditivos.